Viva! Viva! Viva a mãe de Deus! Viva! Viva a mãe de Jesus! Viva! O mar É no céu foi vista O mar É no céu foi vista De doze estrelas foram arras Toda vestida de sol E com a lua calçada Toda vestida de sol E com a lua calçada Na mais terrível intriga Viva a serpente antiga E esta frágil mulher Todo o poder deste mundo Portando um ódio profundo Parece vitória até Uma Mulher no céu foi vista Uma Mulher no céu foi vista Uma Mulher no céu foi vista Toda Toda vestida de sol E com a lua calçada Toda vestida de sol E com a lua calçada Amém.